Se for eu só tricolor Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100% Aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo Com as últimas notícias do Tricolor Morumbis pra você de casa Despedida no São Paulo, o titular faz o último jogo amanhã Antes de ir pra Copa América Mateuzinho no Tricolor, o que é de verdade nessa história? Vou te contar os detalhes aí de bastidor que você talvez não tenha visto em nenhum lugar Galeri fala sobre seu futuro longe do clube do Morumbis São Paulo pode ganhar concorrente pesado por Alexandro Tem que agir rápido Tudo isso muito mais quanto a partir de agora Fica até o final, não serve por nada Deixa o like que vai ajudar demais o crescimento do canal E se inscreva aqui se não for inscrito Antes, quero pedir pra vocês rapazes Era o seguinte A nossa página no Facebook, ela foi roubada tá rapaziada E aí a gente não tá tendo acesso a publicações, coisas do tipo Só temos acesso ao mensagem da página Ainda a gente consegue ter acesso ao mensagem da página Mas a gente já criou um outro perfil lá Uma outra página no Facebook do canal Tava bombando, tava com mais de 20 mil seguidores A outra página né Que acabou sendo roubada Mas a gente ainda tem esperança de conseguir recuperar É difícil, mas a gente tem essa esperança Então quero pedir pra vocês Já seguir a gente lá na página no Facebook A nova que a gente criou agora Acabei de criar A SPFC 100% Tudo por extenso, tá? Tudo por extenso Fechou rapaziada? Coloca lá a SPFC 100% Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também Pra ficar mais fácil Segue a gente lá Vamos tentar bater esses 20 mil de novo aí rapidinho Quem sabe aumentar ainda mais esse número de seguidores aí O bagulho tava da hora Mas infelizmente Por burrice minha Acabamos deixando essa página ser roubada Tá? Mas vamos recuperar se Deus quiser Vamos pelas informações rapaziada Vamos falar novamente sobre grana nos cofres do Tricolor Porque a gente gosta de falar sobre grana né E caindo nos cofres do São Paulo É maravilhoso São Paulo vem acumulando muita grana aí já com premiação Vai acumular com venda de jogadores que nem estão mais aqui no clube Fora os que aqui ainda estão né Aumento de marketing também Fora a bilheteria E é justamente a última que a gente vai falar Vou trazer aqui pra vocês alguns detalhes sobre a bilheteria Porque o São Paulo já conseguiu atingir a marca De mais de 40 milhões de reais de renda bruta na bilheteria em 2024 Já no primeiro semestre de boaça Nos jogos do Paulistão por exemplo As partidas São mais baratos né gente Jogos também do Brasileirão Contra times menores né De não muita expressão Geralmente os ingressos são mais baratos Só que Em Libertadores O preço aumenta daquele jeito absurdo Né Semifinal de campeonato Também vai aumentando E Na Libertadores São Paulo conseguiu uma média boa Inclusive Já tá gente O preço é salgado Mas a renda também é boa São Paulo fez 3 jogos até aqui Na competição internacional E o Tricolor teve uma renda bruta No total de 12 milhões e 700 mil reais Uma média de 4 milhões e 200 mil reais De renda bruta por partida O São Paulo contra o Cobressal Conseguiu um público de 49 mil 502 pessoas Numa renda de 3 milhões 643 mil reais Contra o Barcelona 0 a 0 O público foi de 50 mil 516 pessoas Uma renda de 3 milhões 966 mil Contra o Tagéres Foi o último jogo Um público total de 56 mil 162 pessoas Pra uma renda de 5 milhões 153 mil reais Um total aí 12 milhões 763 mil reais De renda bruta E vem mais por aí Porque o São Paulo se classificou Pras oitavas Então o preço ainda tende a aumentar Mais um pouquinho A presença do público Também Vai que a gente consiga bater 60 mil pessoas no Morumbis Vai ser uma grana maior E por aí vai rapaziada Amanhã tem jogo no Morumbis Contra o Cruzeiro Essa renda vai aumentar ainda mais Então o São Paulo pode bater Sei lá 44, 45 mil Milhões de reais Nos cofres Vamos aguardar aí Mas Promessa aí desse ano Ser recorde de bilheteria Também Alvo de críticas da torcida O Juan agrada muito Luiz Obeldia Que é o que importa Inclusive Tá gente O atacante tem contrato Com o São Paulo Até dezembro desse ano E a partir de junho Já pode Julho na verdade Já pode assinar um pré-contrato De graça com qualquer clube O São Paulo já enviou Uma proposta de renovação Para o atacante São Paulino O staff do jovem De 22 anos Fez uma contraproposta Já No momento As partes buscam Chegar num consenso Num denominador comum Alguns clubes do exterior Mais precisamente da Europa Sondaram a situação de Juan O Ajax É um exemplo Tá rapaziada Um clube que vazou o nome Sondou a situação do jogador Contudo Nenhuma proposta oficial Foi feita Pelo Juan Até o momento Mas pode chegar O São Paulo Seguirá tentando Estender o vínculo de Juan Por mais alguns anos Para não perdê-lo de graça Na próxima janela Ou na janela Do ano que vem Tá E além disso O Zubel Dia gosta muito Do garoto E vai seguir dando sequência Dando oportunidades Para ele Só para você ter uma noção Nesse jogo contra o Itagéries Todo mundo esperava André Silva como titular Porque o galera Ia ficar no banco Mas o Zubel Dia Foi na contramão De todo mundo E colocou o Juan Que fez um bom jogo Que fez uma boa partida Para mim As críticas estão passando Um pouquinho da conta Tá se tornando Uma perseguição Aí muita gente vai falar assim Pô mas Bice Eu cansei de ver você Criticando o Juan Criticar pontualmente É válido Mas Toda hora Ficar martelando É assim Beira a perseguição Não tem jeito gente Criticar Xingar Não vai resolver nada Vamos dar apoio Para o moleque Porque como eu sempre falo aqui Com o Brenner Foi a mesma coisa O Brenner começou mal A torcida xingando Depois o Brenner Foi para o Fluminense Voltou E voltou voando Tem jogador da base Que não consegue desempenhar O mesmo futebol Assim que desempenhou na base Já no primeiro ano No segundo ano De profissional Tem gente que demora muito Então tem que aguardar Vamos apoiar Critica Não tem que criticar sim Mas o apoio Tem que ser maior Eu queria ver se Os lances que o Juan erra Se fosse o Lucas Se fosse o Luciano Se eu seria ficar chiando Do jeito que chia Com o Juan Por isso que eu falo Que beira a perseguição O Juan tem apoio Do Zubildia Da diretoria E dos companheiros Não é um craque Não é um craque Mas também Não é aquele bagre Todo Né rapaziada Merece o nosso apoio Sim Antes de continuar Com as informações Lembrando que esse vídeo É oferecimento de um Xbet Para você que curte Fazer aquela fezinha Link aqui no primeiro comentário Fixado Coloque o cupom SPFC100% Como vai estar aqui No link no primeiro comentário Fixado Porque com esse cupom Você vai ter 100% De bônus No seu primeiro depósito No valor de até 3 mil reais Tá rapaziada Eu fiz a minha fezinha aqui Na vitória do Vitória Contra o Atlético Goianiense Na vitória do Grêmio Contra o Bragantino Na vitória do Internacional Contra o Cuiabá Na vitória do Fluminense Contra o Juventude E no empate Entre Botafogo E Corinthians Corinthians e Botafogo Vai lá Faça sua fezinha também Com a 1xbet Fechou? Bom Há alguns meses aí Eu falei aqui Sobre o desejo De Caleri Que não era De se aposentar Aqui no São Paulo Né Em live Ele tinha dito Que não se aposentaria Aqui Essa semana Ele voltou a reafirmar Esse desejo Em uma entrevista Ao canal Fox Sports Acho que foi da Argentina O cara Ele disse o seguinte Abre aspas Não tenho palavras Para descrever o carinho Que todos no clube Me dão no dia a dia Só tenho a agradecer A toda a torcida Que cada vez Aumenta o carinho Mas Obviamente Que no futuro Voltarei ao futebol argentino E com certeza Vou me aposentar No All Boys É o clube Pelo qual eu torço E pelo qual Eu tenho que devolver Um pouquinho De tudo Que eu recebi Em 15 anos Tomara que algum dia Eu volte Para cumprir o sonho De jogar outra vez No All Boys Fecha aspas Tá Para quem acreditava Ou estava esperançoso Que o Caleri Ia se aposentar aqui Ficar aqui Para sempre Pode esquecer Ao menos A gente vai ver O Caleri Até o final De 2026 É o contrato dele Com o São Paulo Vamos ver O Caleri Metendo muitos gols Com a camisa tricolor Toca nele E o São Paulo Terá uma despedida Amanhã contra o Cruzeiro Às 6h30 da noite No estádio do Morumbis Pelo Campeonato Brasileiro A volta do Brasileirão E será o último jogo De Rafael Antes de se apresentar A seleção brasileira Para a disputa Da Copa América Ele é esperado Amanhã em Orlando Nos Estados Unidos Para se apresentar Se juntar A delegação A seleção fará Alguns amistosos Ainda antes Do início da competição Mas o Rafael Já vai para lá O Rafael nos pilares Do time do São Paulo E não toma gols A três partidas Inclusive o São Paulo É o time que menos Levou gols Na fase de grupos Da Libertadores Junto com o River Plate Ambos três gols Sofridos cada O Rafael será Desfalque Em pelo menos Oito jogos Do Campeonato Brasileiro Já que o Brasileirão Não vai parar Para a Copa América E ainda Se o Brasil Dependendo da campanha Avançar e avançar O Rafael vai desfocar O São Paulo Por muito mais jogos Tá rapaziada O Zimbledia já afirmou Que o Jandrei Assumirá a titularidade Era de se esperar mesmo Imagina se o São Paulo Não renova com o Jandrei Né rapaziada Eu critiquei aqui O tempo de contrato Achei meio exagerado Mas a renovação Foi assertiva sim Tá Temos o Yang Que será o reserva Imediato do Jandrei Eu gostaria muito De ver o Yang jogando Ele não fez a estreia Ainda pelo profissional Mas gostaria muito De vê-lo jogar Parece ser um bom goleiro Tá Pelo menos nos aquecimentos E tal Nos treinos Mostra ser um bom goleiro É uma boa sorte Aí ao Jandrei E ao Rafael Na seleção brasileira E ao Jandrei Aqui no São Paulo Nesse ano O Jandrei fez quatro jogos E levou apenas um gol Bons números E as especulações No São Paulo Começaram já faz um tempo Na verdade Eu não sei nem se um dia parou Né Um dos nomes especulados Recentemente Foi o de Mateuzinho Meia pertence ao Vitória E vem se destacando Muito por lá Ele foi revelado pelo Figueirense Mas despontou mesmo No Vitória da Bahia Ele tem 26 anos de idade E tem contrato com o clube baiano Até o final do ano que vem No Brasileirão Ele fez cinco jogos Então pra se transferir Para um outro clube Do Campeonato Brasileiro Ele só pode fazer Mais um jogo Pelo Vitória Se fazer a sétima Não pode mais jogar Por nenhum outro clube No Campeonato Brasileiro Tá Mas o Mateuzinho Realmente interessa Ao Tricolor Veio isso Na verdade não Apesar de ser um jogador Talentoso Né Não está na mira hoje É um jogador Que muitos falavam aí Pelo menos do que eu vi Nas especulações Que poderia ser um jogador Para suprir a ausência Do Nestor Porque a diretoria De São Paulo Tem a expectativa De vender o Nestor Na próxima janela De transferências Tem a possibilidade De chegar a uma boa proposta Pelo Nestor E ele ser vendido E aí o Mateuzinho Segundo essas especulações Seria a opção No mercado Para substituir O Rodrigo Nestor A informação que eu tenho É que não existe Nenhum interesse Do São Paulo Na contratação De Mateuzinho Que está avaliado Em 5 milhões e 500 mil reais De acordo com informações De bastidor Lá da Bahia Tá gente Enfim Pode descartar Esse nome aí Do Mateuzinho Outro que podemos descartar É o Nilson Angulo Jogador do Anderlete Que eu já falei aqui Para vocês Que estava Na lista do Zubeldia Quando ele estava Na ARD De Quito ainda Uma lista Que foi trazida Foi colocada Na mesa Da diretoria Tricolor Para avaliar Mas a diretoria Descartou O nome De Nilson Angulo Não vem Para o São Paulo Que o São Paulo Quer a contratação De Alexandro Isso todo mundo Já sabe O negócio Não está avançado E nem valores Foram discutidos Até o momento Tá O Alexandro Quer esperar o término De seu contrato Com a Juventus Em 30 de junho No final desse mês As conversas Com o Tricolor Já começaram Tá gente Sem avanço O irmão do jogador Chegou a falar Que estava quase Não sei o que Mas a informação Que tem É que não está avançado Não Nem valores Foi discutido ainda Clubes da Europa Fizeram sondagens E algumas ofertas Para o Alexandro Mas nenhuma Até o momento Agradou ao jogador O São Paulo Óbvio que se anima Com a informação Só que não pode Ficar bobeando muito Porque senão Vai ter concorrência E concorrência pesada Já estou vendo Nos bastidores Nos borburinhos Na verdade Na mídia carioca Que o Flamengo Pode Assim Do nada Oferecer uma grana Para o Alexandro E grana alta Porque os caras Têm dinheiro E aí pode fechar Com o jogador Isso Porque o Flamengo Gente Vai ter problemas Na lateral esquerda Já está com problemas Na verdade Porque o Matinhas Vinha Foi convocado Para a Copa América Pela seleção uruguaia O Ayrton Lucas Que o substituto E tal Tudo mais Está lesionado E não sabe Quando volta de lesão Então o Flamengo Tem esse problema Na lateral esquerda E tem jornalista Torcedor do Flamengo Pedindo a contratação De Alexandro Porque a diretoria Do Flamengo Alguns dirigentes Vão para a Europa Na próxima semana E aí com o dinheiro Mano Os caras podem chegar Com um caminhão E você sabe Que acontece E aí o São Paulo Pode Se não agilizar Pode perder O jogador Que está livre No mercado O São Paulo Tem que se ligar Tem que ficar atento Acelerar as tratativas Tentar pelo menos Acelerar as tratativas Com o Alexandro Para fechar a contratação Tudo bem Que se o cara Quiser jogar no São Paulo O cara vai vir E não tem jeito Né rapaziada Mas Será mesmo Que ele quer tanto Jogar no Tricolor Porque até agora Ele não falou nada Sobre isso A família dele É São Paulina Todo mundo já sabe disso O irmão dele Fez aquele post Lá que agitou Geral Mas Enquanto não assinar O contrato Meu querido Não tem jeito Vamos ter uma definição Mesmo Ao abrir a janela De transferências Até o momento Não tem nada avançado Vai avançar Se avançar A partir Do término Do contrato De Alexandro Com a Juventus 30 de junho Fechou? Tamo junto Obrigado rapaziada Forte abraço Até o próximo Foi